A mulher caminhoneira, ela tem muitos namorados. Eu sei de cada história, às vezes, que a minha mesma, nesses dias, assim, uma morreu aí, daí todo mundo, ai, tava trabalhando, tava. Eu já sei a realidade, não tava trabalhando com o caminhão, né? Então, é uma coisa que a gente não fala em rede social, mas por fora a gente sabe de muita coisa que ninguém conta e a gente também não pode ficar postando aqui, entendeu? Então, como eu falei pra vocês, mulheres caminhoneiras têm muitos namorados. Bom dia! Assustou agora sair dessa imagem e passar pra essa? Pois é, acabei de acordar, 22 de julho de 2021. Pros seguidores da moça aí que não me conhece, meu nome é Gisele Vaz. Sou fundadora do movimento Dombas de Ferro. Há quatro anos eu batalho pelos guerreiros e guerreiras, como essa moça da estrada, por melhorias no transporte. Então, tô pegando carona aqui agora com os seguidores dessa moça pra fazer um pedido pra vocês e especialmente pra ela. Ajuda a gente. Eu acredito, moça, que você já tenha passado por situações muito constrangedoras na estrada. Então, usa o seu poder de mídia, que isso é muito valioso, pra ajudar a gente conquistar melhorias pra toda a família caminhoneira. Esse é um pedido pra você, eu volto a repetir, e que eu estendo pra todas as outras moças como você, que também tem milhares de seguidores nas redes sociais e que são da categoria. Porque eu tenho certeza que vocês, no fundo, no fundo, lá no fundo, desejam o melhor pra todos da categoria.